Olá, linda, linda, linda És mais linda do que o sol Deixa-me dormir-me a noite Nas dobras do teu lençol Sim, sim, cavaleiro, sim Sim, sim, cavaleiro, sim Hoje, sim, amanhã, não Meu marido, tudo está cá Foi para a feira do barbão Se horas vai a noite Se horas vai a noite O marido à porta bateu Bateu, uma bateu, duas A linda não escondeu Ou ela está doentinha Ou ela está doentinha Oh, já tem um novo amor E, oh, então, vem curar a chave Lá no maio De quem é aquele chapéu De quem é aquele chapéu De quem é aquele chapéu Que ali vejo pendurado É branco, ó meu marido De quem é aquele chapéu E, oh, já tem um chapéu De quem é aquele chapéu Quem é aquele chapéu De quem é aquele chapéu De quem é aquele chapéu É branco e padrão Foi teu pai quem me mandou A caneta suspirou A caneta suspirou Já o meu leito se adivou Laurinda ouviu aquilo Caiu no chão dos banhos Oh Laurinda, linda, linda Oh Laurinda, linda, linda Não vale a pena desmaiares Com o amor que te inclina Vai-se agora a cabalha Vai-se buscar-te as imagens Vai-se buscar-te as imagens Delas todas do adoro E a mais linda delas todas Há de ser meu novo amor Vai-se buscar-te as imagens Vai-se buscar-te as imagens Delas todas do adoro E a mais linda delas todas Vai-se buscar-te as imagens Vai-se buscar-te as imagens